Opa! E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje eu quero indicar para vocês esse site aqui pessoal, a Crucial, né? Esse site aqui, que é o Crucial System Scanner, né? Esse é o nome, né? Correto? E através deles vocês conseguem saber o quanto de memória suporta a sua placa mãe. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo, tá? Você vai clicar nessa caixinha aqui, ó. E vai começar a verificação gratuita assim que você acessar o site da Crucial System Scanner, tá? Você vem aqui, arrasta para baixar aqui, procura, marca a caixinha e começa a verificação gratuita, tá? Você não vai baixar nenhum software, é apenas um link, né? Que vai ser baixado, né? Ele não pesa quase nada. E aí vocês, baixando eles, o que vocês irão fazer? Vocês irão escolher o navegador, tá? Aí você vai abrir, ele vai abrir, tá bom? Ele, e aí executar como administrador ou abrir ele normalmente, tá bom? E você, feito isso, vai ser redirecionado ao navegador. Eu aqui, infelizmente, não deu tempo de escolher o navegador, né? Acabei clicando aqui sem querer, acabei clicando nesse navegador aqui, tá? Que é lento pra caramba. Mas aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma varredura no seu computador e vai mostrar para vocês o modelo da placa mãe que você tem aí, tá? O modelo da placa mãe do seu computador, que é o computador, né? A placa mãe é o computador, né? Então, você vê aqui, aqui, minha placa mãe é das antigas, né? É um Foxconn H61MXV. É um tipo de placa mãe. Se eu for querer instalar NVME, eu vou ter que usar um adaptador, tá? E mesmo assim, eu não vou conseguir instalar um sistema operacional neto dele, porque não vai ficar bom, né? Então, eu tenho que comprar uma placa mãe, né? E na Aliexpress tá barato a placa mãe lá que eu tava vendo. Barato que eu falo, que é acostumado a ver, é 500 conto lá, 5146 placa mãe que não é de marca, mas tem, é adaptado para NVME, né? Ela suporta, tem até entrada para HDMI, é uma placa mãe bem atualizada, boa e forte, né? E tem outros modelos lá, tá? Mas vamos voltar ao assunto aqui, fala sobre atualizações de memória RAM e SSD e mostra aqui o ID do escaneamento, tá? E vamos direto ao ponto, vamos ver onde é que fica a memória, tá? Até a princípio, aqui mostra recomendações, tá? Para você ter que... Sobre SSD, qual o tamanho, né? E o modelo e mostra bem o que você tá usando no momento, tá? Aqui mostra, agora sobre a H61MXV, então aqui fala mais sobre a placa mãe, tá? Então mostra aqui que eu tenho, que o recomendável estará dois pentes de memória, tá? Dois pentes de memória de 8, né? Gigas, mas aqui no momento eu tenho dois pentes de memória de 4 gigas de RAM atualmente, tá? E aqui do lado, olha, observa só, aqui nesse cantinho, mostra a capacidade máxima da capacidade máxima de memória do seu computador, 16 gigas de RAM. Então por aqui, nós já entendemos que está a resposta, né? De quanto de memória exporta o meu computador, entendeu, pessoal? Então aqui tem também outros dados aqui, sobre memória compatível, e se você quiser comprar, tem aqui, tá? O link onde comprar, né? Mas como todo brasileiro a gente compra na Shopping ou na AliExpress, a gente procura sempre mais barato, porque as coisas não estão fáceis. E acho que esse tipo de material não está sendo taxado, né? Porque aí, possa ser que ele venha como periférico, né? Então aí acho que não tem taxação, né? Mas bom, é isso aí já é outro assunto, né? Mas o assunto de hoje foi esse, tá? Então você já sabe agora o quanto suporta a sua placa-mãe, senuela antiga ou senuela nova, né? Senuela da Asus, da Gigabyte, ou com uma minha Foxconn, você vai saber se suporta 16GB de RAM, se suporta 32GB de RAM, ou se suporta 4GB de RAM. Valeu, pessoal! Então outras coisas aqui são recomendações, são indicações, se você quiser exibir todas as atualizações, aí eles vão te indicar aí o que é mais compatível com a sua placa-mãe, né? Com o seu computador, na verdade, né?